A CIDADE NO BRASIL Nada ao acaso. Estou aqui! Aqui em cima! Você vai ser uma adulta maravilhosa. Obrigada, mãe. Eu queria devolver seu desenho. Não gostou? Não, eu gostei. Era uma vez um pequeno príncipe que vivia num planeta que era um pouquinho maior do que ele. Eu pensei que nunca acharia alguém que quisesse ouvir a minha história. Por favor, desenhe uma ovelha. O que o menino estava fazendo no deserto? E até onde eu sei não tem vida em outro planeta. O asteroide. Asteroide B612. E o pequeno príncipe gostava muito do pôr do sol. Terminou o trabalho da escola? Não exatamente. Eu fiz um amigo. Se você estudar bastante e continuar firme no plano, pode passar algum tempo com seu novo amigo. No próximo verão. Olha isso. As estrelas estão lá fora. Ei, venha brincar comigo. Eu não posso brincar com você. Ainda não me cativaram. Mas se você me cativar, então vamos precisar um do outro. Para mim, você será o único no mundo. O que é essencial é invisível aos olhos. Quando chegar o momento de partir, eu terá um dia sozinho. Você sabe por voltar um avião? Aperte o cinto! Não sei mais se eu quero crescer. O problema não é crescer. É esquecer. Você vai ser uma adulta maravilhosa. E aí Você vai ser uma adulta maravilhosa. A CIDADE NO BRASIL